Olá, meu nome é Luciana Paixão, eu sou arquiteta, fundadora do portal de cursos para a arquitetura A Arquiteta. Com experiência e mais de uma década no escritório de arquitetura, criamos o portal com um único objetivo. Temos para você uma referência quando o assunto for cursos complementares para as faculdades de arquitetura, engenharia civil, design de interiores e as carreiras da área da construção civil como um todo. E atualmente contamos com mais de 20 mil alunos inscritos. Nossos cursos são voltados para todos os alunos e profissionais que precisam pôr no papel, ou melhor, no computador, as suas ideias, assim como criar representações de imagens arquitetônicas. No final de cada um de nossos cursos, o aluno será capaz de realizar com sucesso todas as etapas de um projeto de arquitetura, desde esboços, estudos preliminares, até a representação final do seu projeto, através de imagens fotorealistas, incluindo animações interativas. Nossos cursos são destinados inicialmente aos estudantes que nunca tiveram contato com quaisquer um desses programas, desde os primeiros passos até os módulos mais avançados, com foco prático voltado para o mercado. Desenvolvemos esses cursos para os estudantes e profissionais de arquitetura que procuram ou precisam se atualizar, aprendendo rapidamente, com segurança e qualidade, as ferramentas obrigatórias necessárias em nossa área. Mas que, infelizmente, têm pouco tempo para ingressar em um curso presencial, ou ainda desejam complementar o que deveria ter sido ensinado na sala de aula. Aguardo você para fazer parte da nossa grande sala de aula. Obrigada e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!